O IPCC1 variou 0,18% em maio, variação abaixo da registrada no mês passado, cuja média ficou em 1,28%. Tal recuo foi possível graças ao comportamento do grupo alimentação. Itens importantes para a cesta de consumo das famílias, como feijão, carnes e alimentos em in natura, recuaram de preço expressivamente. Tal comportamento deve continuar para o mês de junho, pois ao longo dos últimos cinco meses, tais itens acumularam altas específicas, que devem ser devolvidas ao consumidor em forma de desaceleração dos preços ao longo dos próximos meses. Para junho, o indicador deve registrar variação média abaixo de 0,20%, ainda colhendo os frutos da devolução de altas recentes do grupo alimentação. Afora o comportamento dos alimentos, os e serviços, por exemplo, continuam a registrar aumento. Vários serviços destinados às famílias de baixa renda continuam apresentando crescimento em suas taxas em 12 meses, sugerindo que há uma pressão de demanda, impedindo recuos mais expressivos por parte da variação, por parte da inflação do público de baixa renda.